Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim galera, estamos de volta aqui nos mostratos de PS2, vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, eu queria mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu não mostrei no último vídeo, né, por questão do vídeo estar muito longo, então vou mostrar pra vocês aqui os resultados da temporada, né, dos jogos aí da Liga, da Copa, quem venceu cada Liga e tal, então vamos lá, começando por aqui, pela classificação da Liga, beleza? Série A Team, começamos aí em primeiro, terminamos em primeiro, quer dizer, a Juventus acabou ficando em segundo aí, revertendo o resultado da temporada passada, né? Marcamos aí 64 gols, a Juventus 77, soframos 10 e a Juventus 18, né? É, razoável, razoável. Tínhamos 2 derrotas, 3 vitórias, 6 empates, eles tiveram 28 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, mano. É, coisa diferente, muito diferente do ano passado mesmo, a Juventus, a Inter quer dizer, reverteu muito a situação depois que eu cheguei, né? Beleza, aí a Primeira Liga foi a Manchester City, que levou, né, Chelsea acabou ficando em segundo, o Manchester United ficou em terceiro, o Arsenal quarto, claro, sempre eles fechando aí entre os quatro melhores da Liga, né? Sempre quando, desde quando eu cheguei, sempre foi assim, cara. Os quatro aí fechando a zona de Champions League, né? Aqui foi o Valencia, não, aqui foi o Barcelona, o Valencia ficou em segundo, o Atlético Bilbao ficou em terceiro, o Vila Real, em quarto, fechando aí a zona de Champions League, Sevilha logo em quinto, Real Madrid em sexto, eh, Atlético de Madrid, sétimo espanhol, o oitavo fechando a zona de Europa League, beleza? Mas eu vou pra lá, pra Atlético de Madrid, tá, galera? Vocês votaram muito aí no Atlético de Madrid, eh, pedindo o vídeo anterior pra vocês terem falado, eh, qual time que era pra ir, né? O mais votado foi o Atlético de Madrid, uns falaram o PSG, outros falaram o Sevilha, os falaram pra ficar, mas, o mais votado foi o Atlético de Madrid, Beleza? Então, eu vou pra lá. É com o Elio Marcelli, claro, né? Deixamos a nossa tradição aí, e acabou que o PSG empatou, né? Mas o critério, ele ficou como? Já foi o confronto direto, foi o critério de gols marcados, né, cara? Porque o, o, os caras com o mesmo saldo de gols, os outros, ambos estão com 42 saldos de gols, mas, o que acontece? O Elio Marcelli tem mais gols marcados, né? E o, o PSG tem 70, e o Elio Marcelli tem 76, então, provavelmente, foi isso. Aqui, o Finals levou, né? Ah, peraí, quem foi o quê? Ah, foi o Toulouse, mano, que fechou durante a Champions League ali. Beleza. Aqui foi o Finals que levou a Edwizzi, fechando ali, Twente, Groningen e Goa Head Eagles. Nossa, Goa Head Eagles, mano. Eu queria ir pra lá só pra, tipo, levar ele pro topo, mas nem precisa, né? Já tá lá pra assistir pros League, já, velho. Caraca, o Jaxx nem parou pra League F1. Lamentável, hein? E roda já se foi conhido. Beleza. Aí, o prêmio, ficou... Eu aí, né? Como fechando tudo. Melhor jogador, melhor marcador aí, linha e assistência. Ok. Vamos ver aqui, marcadores da liga. Você vê, mas ficou a classificação. O Schwarz ali, Saponara, Anelka, Higuaín, Viancovich, Alaj e Liaite. Beleza? Os 8 melhores marcadores. O Schwarz ficando em 2º ali com 23. O ranking de assistência foi eu, né? Claro. O Kaiser foi em 2º. Lamela também. Boa Aventura. Algo ali atrás. Silva, O'Keefe, Wissolek e o Pedro Obiang. Ok. Beleza, então vamos ver. Como é que tá aí a copa, né? De cada liga. Ó, levamos aqui 3x0 em cima do Genoa. O Schwarz foi o melhor jogador. Eu fui o artilheiro e o Novakovich foi líder em assistência. Beleza? Aqui na FA Cup foi o Manchester United que levou 2x1 em cima do Kadi. Kadi, mano. Kadi passou por quem pra ganhar? Everton. Suance. Ah, só time bobo também, né? Os caras foi tudo caindo aqui, ó. Pó. Que isso, hein, mano? Era um time grande, velho. Aqui não tem. Olha, a Sony Monster. Ah, o Manchester derrotou aqui. Pra final, né? Ah, é, tá certo. Acabou lá, então. Kadi Filevano. FA Cup aqui na Copa do Rei. Barcelona já deu em 3x0 do Real Madrid. Mas vamos reverter isso aí, cara, quando for pra lá. Tomara, né, velho. Beleza, então. Aí, cara, derramar o Madrid. Ele caiu pra quem? O Madrid caiu pro Atlético, né? Clássico de Madrid. Beleza, então. PSG aqui, 3x2 em cima do Lorient. Beleza? O Marcel caiu logo pro PSG na primeira rodada. Muito azar, né, pegar um time grande, assim. Laute, cara, mano. E aqui, né, né, nidelandês Beaker, na Copa da Holanda. O Go Red Eagles, eu vou, velho. Caraca. Time pequeno. O Go Red Eagles é o meu time no MyClub, no PSG 2017. Não é o meu time, né, mas... Eu uso o design deles. Tá aí. Cadê o PSV? O PSV caiu pro Go Red Eagles, mano. Caraca. O Go Red Eagles é um time revolucionário, né, velho. Tá louco. Opa, peraí, esqueci de uma Copa aqui, mano. Europa League, boa. Aqui o Ole Marcelo levou 6x2 na semifinal de Grönig. E aqui foi quem? Bayern Munich, né, que ganhou. Atlético Bilbao 6x0 no agregado, mano. Caraca. Tomara de 6, hein. E o Bayern Munich acabou ganhando aí do Ole Marcelo 3x1 na final, mano. Beleza, os prêmios aqui ficaram como? Milhafico foi o artilheiro, o melhor jogador. E o Balanove também do Bayern de Munique foi líder em assistência. Beleza, então, mano. Aqui vai pro Champions League, né. Galendário. Aí, ó. Levou uma Champions League. 4x0 em cima do Manchester United. Boa. Aqui, o artilharia. Pra você ver como é que ficou. Fico com 16. O Shaotenko. Olha, ó. O grande Shaotenko aí. Foco 9 logo atrás. Joettich. Cavani. Hazard. Runei. Ivan Pers. Beleza. E aí? Gunnolen. Ivan Pers. Ninguém de... Nome grande, né. Como Cristiano Ronaldo. Neymar. Ah, o Neymar tá ali. Mas o Messi e Cristiano Ronaldo pra fora. Também estão velhos já. Quase não tão jogando, né. E aqui, a assistência. Nossa, véi. Quase que eu fechei, hein. Nem tinha visto. Aí, Anusai ficou com 4. Eu fico com 3 ali logo atrás. Ruchard ficou com 3 também. Iniesta 3. Priva 3. Terreira 2. Kaiser 2. Pogba também 2. Stuttman 2. Lamela 2. Fico 2. Choctung 2. Eusitilisit 2. Eusitilisit 2. Eusitilisit 2. Eusitilisit 2. Eusitilisit 2. Também 2. Isso aí. E a primeira ação já mostrei, né. Vamos ver aqui o ranking de clubes agora. Mano, eu não sei por que a gente tá no 35º, tá ligado. Sendo que a gente ganha a Champions League, mano. Dá pra dar uma subida nisso daí, né. Mas beleza, então, cara. E aí, o Bayern de Munique ainda permanece em primeiro. Mesmo sendo o time de Europa League, cara. Como que pode? Aqui o ranking da Champions League, né. Acabei de mostrar também. E é isso, cara. Foram esses todos os resultados, né. E agora eu vou alterar aqui, ó. Temos transferência aqui. Vou colocar só a Liga Espanhola, beleza. Agora eu só vou aceitar. Pô, A7 de Madrid, beleza. Então vamos avançar o tempo aí. Recusar essa proposta aí que me mandaram. Beleza. Depois cinco clubes. Tá aí, A7 de Madrid. E é para lá que vamos, beleza. Confirmar, mano. Antes de começar a próxima temporada, eu quero ver, eu saber se é para eu mudar aqui, ó. O modelo de treino para... Defesa? Não tem. Não tem defesa. Muito louco, né. Mas tá bom, tá bom. Eu vou deixar... Ah, mano. Sei lá. Tá tudo no cheio, né. Vou deixar a habilidade com a bola para encher a habilidade de falta mesmo, né. Então, ok. Aqui, o Barcelona está interessado em ti. Fui. A Tate de Madrid, mano. Beleza, era a última semana da temporada. E vamos lá, cara. Sagrei aí meu contrato com a Tate de Madrid. Vamos tentar levar isso ao topo, né. Vamos disputar a Europa League primeiro. E quem sabe aí, Champions League na próxima temporada, beleza. Tem Copa do Mundo aí, nessa temporada. Mas só para lembrar para vocês. Copa do Mundo é o título que eu não tenho ainda, né, cara. Eu estou doido para levar, velho. Então, vamos lá. Evolução aí, jogador. Olha, o Josiel, né. Falou para eu evoluir a defesa, cara. Então, vou treinar defesa nessa temporada, beleza. Defesa e talvez, se alguém tiver paz também, melhor ainda. Mas eu vou treinar defesa, cara. Olha, nem olhei o elenco do Atleta de Madrid, só para não desistir no meio do tempo, mas... É a regra, né, cara. Se for mais voltado, eu vou ter que ir para lá, cara. Não tem essa de cagar na hora, não. Isso aí, então. Opa, já vai começar? Beleza, então. Grande Atleta de Madrid. Opa, camisa 11? Aí sim, hein. Vamos ver quem é o 10? Opa, adquirida. Jogador-alvo. Habilidade especial. A habilidade especial é aquela estrelinha, né, para quem não sabe. O novo mentor, tá. Cara, o único que o estádio trata de uma desse estádio feioso, né, cara. Gente, Thiago, eu não gosto desse estádio, cara. Ah, beleza, então. Vou procurar um novo mentor aqui. E ver aí qual é... Isso, isso mesmo. Só o Godinho que tem. E defesa mesmo que eu preciso, cara. Então, tá ok. É, para quem não sabe por que só mostrou o Godinho ali, é porque só mostra jogadores que são acima da minha habilidade, né. Como não tem, só tem o Godinho que tem defesa, então... É, só vai aparecer ele, né. Deixa eu ver se tem camisa melhor. Vou pegar aqui. Editador, sal. 10. Cadê a 10? Ou a Araturan ainda. Ah, então deixa, deixa. Vou deixar o cara, então, com a 10. Se fosse alguém desconhecido, eu tirava, mano. Acho que é uma Araturan, então vamos deixar aí. Beleza, vamos lá, então. Primeiro jogo aí da La Liga. Cara, nem olhei o elenco, vou olhar agora. O elenco deve estar fraquinho, cara. Deve estar fraquinho, velho. Pelo menos o Godinho é bom. Mais ou menos, né. Nossa, olha isso, mano. Godinho ruim pra caraca, hein. Não sai do time não, hein, velho. Precisa de defesa, mano. Tá, o Zuma é bom. Felipe Luiz tá velhaça e tá chalado aqui ainda, cara. Mano, vou dar dinheiro pra você, velho. Só pode, mano, só pode. Olha o Coke. Olha o velhaça também. Ah, não, 29, mas tá ruim. Olha o Jade aqui. Opa, tem SA aqui, hein. Boa, mano. O Diego Costa. É a minha afirmação da seleção brasileira. Olha o Ibrahimovic, velho. Ah, ele tá novo. Ah, boa, boa, tá bom. Entrou com a nova ainda, safado. Olha o Araturan. Que lixo, mano. Tá velhaça também. Olha, tem um Leo aqui também. E eu. Aqui na reserva. Beleza, então vamo lá. Olha, habilidade tudo... Habilidade de passe e... E livre de precisão tá quase chegando no vermelho, né, cara. Isso aí, vamo lá. Beleza, eu acabei de entrar no lugar do Raul Garcia, mano. E eu esqueci duas coisas importantes, né, cara. Trocar aparência. E tirar a partida de 10 minutos, cara. Porque eu tô esperando que faz tempo já. Eu esqueci a partida que tá... Tá 10 minutos ainda, cara. Tinha esquecido disso. O Torei, né, pra última partida da Inter vs. Milan. A gente faz aquela grande final. Opa. Será que já? Olha só, mano. Aí, tá 1x0, né, pra nós. Bom, como eu tava falando pra vocês... É 2x0, quer dizer. É... Como eu esqueci de falar pra vocês... É... Eu esqueci de tirar. Achei de 10 minutos. E esqueci de trocar aparência, cara. Do meu jogador. Né? Eu trocar aparência dele já já. E tá aí. Já de... 2x0. E o primeiro gol foi do Zuma, beleza? Pra tirar o direito. Olha lá. 2x0. Nossa, a camisa ficou bonita em mim, cara. Já. A faca não ficou, galera. Essa camisa ficou bonitinha. Vem, velho. Ficou da hora. Tá lá, então. Boa. Que isso, hein. Derrubei a bola sem jogar individual puro, mano. E tá lá. 3x0, mano. Por cima do Granada. Olha só. Toma. Aí, 3x0. Grande gol. O relógio assinala quase 75 minutos do jogo. Opa. Ah. Dei mole, né? É pra ter tocado, mano. Dei molinha agora, velho. Aqui mesmo, e tá lá, mano. Mais um. Boa, velho. Foi fácil isso, até. E tá lá. 4x0 logo no primeiro jogo, na estreia, e no banco ainda, tá ligado? Que fácil, mano. Que fácil, mano. Tá lá. Grande gol. Boa. 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 O instinto do Ponte Avança resolveu-se sempre neste lance. O gol impreia logo na forma de viva. O Vlógio aproxima-se do final. Coloca a bola, Nadires vai marcar. Boa, goleiro. Hadou. Hadou é o nome do goleiro. Hadou quem? Boa, tá bom, tá bom. Grande jogo, dois gols e uma assistência. Sendo do banco ainda. Que isso, hein? Belo resultado. Bela atuação, com a setinha verde ainda. Olha só, quase tomou. Tá aí. Resultado final. 5 a 0. Beleza, ela chegou a fase de apuramento, eu acho. Copa América, é isso mesmo, fase de apuramento para a Copa do Mundo, beleza? Eles são casações eliminatórias. Então, beleza, cara. Beleza, beleza, beleza. Pura, mano. Nem tinha visto calendário aqui, ó. Mano do céu. Boa, sei. Me livrei, né, da Champions League essa temporada, porque... Até que foi uma boa, uma boa... Um bom motivo, cara. Jogos aqui vão ser tudo grudados, mas se tivesse a Champions League então, cara, imagina. Ia ser muito louco, velho. Muito louco. Mesmo que eu fui convocado para a seleção... Vamos saber que eu sou convocado mesmo... Mesmo estando em um time pequeno, né? Vamos lá. Time pequeno no Armastrato, tá, galera? Não é de verdade, não. Armastrato, o Atlético de Madrid é bem pequeno, cara. Beleza, galera. Então, vamos lá. Jogar contra o Peru. Eliminatório aí da Copa do Mundo. Vamos nessa, cara. Partiu aí. Grande jogo. Primeira... Primeira fase, né, da Eliminatória. A Copa do Mundo. E é isso, vamos lá. Neymar aí com a setinha roxa. Já vamos, já vamos. Continua aqui. Vem cá. Não, já vira como é que está, né, velho? Já vira como é que está o bagulho, né? O bagulho está doido, velho. Lojas formações diferentes no tutorial e estatuto. Não é isso. Uma só vitória interessa, enquanto para a outra não perder já é um gol. E vocês decidem se está maneiro ou se está feio, mano. Já feio o troco, beleza? Meu jogador. Engraçado, é engraçado. São duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relevado. Hashtag Força Chape, galera. Isso aí. Isso aí, vamos lá. Partida aí contra o Peru, eliminatória para a Copa do Mundo, cara. Vamos nessa. Saudades da seleção, hein, mano. Olha só. Já? Quase, mano. Que isso. Lançamento, hein, velho. Nem mal, acho. Aqui mesmo. Nossa, relou na trave, cara. Relou na trave, mano. Houve barulho. Caraca. Olha o Vargas. Boa. Porém de Solimar. Solimar vai deixar passar nada nessa Copa, hein, velho. Estou até vendo já, velho. Solimar é o bichão. Olha o Reina. Olha o Reina. Ah, mano. Só falar. Gol dos caras aí. A zero para o Peru. Eu nunca vi esse cara aí no jogo, velho. Olha só. Pagado, hein. Eu daqui mesmo na trave, pega rebote e impedido. Mesmo assim, é resolver. Caraca. Boa, boa. Tá bom. Faz. Ah, mano. Em cima do goleiro, até de brincadeira, né. Aqui mesmo. E tá lá, mano. Se os caras não fazem, tem o que fazer, né, velho. E tá lá. Gol de empate. 1 a 1. Boa. Um gol de empate no finalzinho no primeiro tempo. Ah, velho. Impedido. Boa. Nossa, achei que tava... Tinha sido gol, mano. De novo esse cara, mano. Dois gols agados não dá, né, cara. Dois gols agados não dá, mano. Tá lá, a peça tá no pé, cara. Meu Deus do céu, o dedo nervoso, cara. Sempre dá o dedo nervoso. Contou o passo a passo com o goleiro, mano. Merda, hein. Boa. De letra. Que isso. Quase foi, hein. Boa, boa. Não sei quem foi que bateu, mas... Olha a pena, hein. Aqui mesmo tá, mano. Sem ângulo ainda, hein. E tá lá, dois a um, mano. Boa. Caraca, hein. Boa. 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 Isso aí. Olha só, mano. Puxilio ali. Aqui mesmo. É o único jeito. Tá já. 90 minutos de jogo, velho. O que vai fazer gol ou fazer gol ou fazer gol, tá ligado. Tá lá. Dois a um. Ó, a gente vai se fazer mais um ainda. E dois a um. E dois a um. E dois a um. Bate aí mesmo. Tá lá, mano. Zaga bobeou comigo. Tem jeito não, hein. Vamos, mano, velho. Três. Rastrico. Que final de jogo, hein, velho. Caraca. Olha o goleiro cagão, cara. Boa. Da camisa aqui, tipo, igual eu também. Ó. Ainda vou sair, quer ver? Sabia. Muito louco isso aí, hein. Tá bom, tá bom, máquina. Tá bom. E tá lá. Dois a um. Beleza, gravou. Agora contra o Espanhol. Sostou com a setinha azul, né. E vamos lá. Tomei o primeiro na tabela. E eu vou jogar esse último jogo aqui, beleza. Fim puxar muito tempo, cara. Tô gravando que faz tempo já. Por causa do... Do primeiro jogo. E também. O resultado que eu tinha mostrado pra vocês, né. Beleza. Aí tá o time escalado pra hoje. Eu ali no banco. Ibra também. Que é melhor. Ibra ou... Esse Léo aqui, mano. Pode botar o Adrian como esse. Ah, o Ibra como titular, né. Mas o Ibra tá com a setinha azul também. Não ajuda muito. O Ibra vai evoluir muito, cara. Vai evoluir muito. Já começou bom assim, ó. Pelo pra caraca. Imagina como é que tiver ali... No auge da carreira dele, velho. Desde que eu já entrei no lugar do Adrian. Então... Estou como centroavante, né. Ah, não. Segura o atacante. Mas que louco. Beleza. Então, vamos lá. Então o Ibra parece que não vai entrar nesse jogo, mano. Olha... Matuidi, cara. Matuidi tá jogando lá no real. É o Sociedad. Que isso, Matuidi. Aí, não. Espanhol, né. Sociedad, não. Ah, mano. O Felipe ficou na frente. Não sei por que eu chutei, cara. Eu não sabia ainda, tá ligado. Caraca. Eita, eu tô na área. Cabeça. Muito fraco. É, vai acabar o jogo. Ficar 0x0, né. Olha, quase a gente tá no final, cara. Mano, eu vou tirar essa chuteira amarela e esse cabelo ali fundo. Ficou muito feio, cara. Eu não gosto de chuteira colorida, cara. Dá muita zica, né. É muito estranho. Mas que o personagem fica... Ficar lento, sei lá. Mais fraco. Se dá impressão mínima, se é desperdição, sei lá. Mas não gosto muito, não, velho. Sempre o corredor de chuteira preta. Chuteira clássica, né. Beleza, era o próximo vídeo, então. Tem Colômbia, tem... Tem Levante, tem Chile, Peru e Real Madrid, beleza? Isso é tudo o próximo vídeo. Pode deixar que eu trazer isso tudo pra você, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu favorito. E é nóis. Até a próxima e com mais vídeos no canal. Até mais.